Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos vocês, né? Bom, vamos falar sobre os pleiadianos, o que vem a ser as pleiadianos? Em primeiro lugar, deixa eu apagar essa luz aqui pessoal, em primeiro lugar deixa eu falar o que vem a ser pleiadianos, né? É muito discutido na ufologia, essa raça de seres bonitos, né? Altos, muitos loidos, olhos azuis, esverdeados, toda essa beleza do humano avançado, né? Então vamos fazer essa discussão aí. Primeiro nós precisamos saber o que vem a ser as pleiadianos, né? O que são as pleiadianos? Então, na constelação do touro, na constelação do touro, existe um aglomeradinho de estrelas ali, aparece uma panelinha, uma coisa assim, né? É um considerado um aglomerado, presta atenção, aberto de estrelas, né? De estrelas, tá? Esse aglomerado, nessa configuração, a gente vê, claro, essa posição é as mais brilhantes, mas tem um monte de outras estrelas aqui dentro, tá? Que nesse conjunto das pleiadianos, existem aproximadamente mil estrelas, das quais a mais brilhante deste grupo aqui é a chamada Alcione, né? Tem um pessoal aí, né? Tem um pessoal aí que andou falando muito, um tempo atrás aí, né? Andou falando da questão, dessa questão, que lá você tem a estrela Alcione, que é a mais brilhante das pleiadianos, tem um pessoal, né? Ligado lá, a profecia maia, ao calendário maia, e um pessoal, né? Que andou falando o seguinte, que o nosso sistema solar, nosso sol, com todos os planetas, inclusive a Terra, girava ao redor de Alcione, das pleiadianos. Completando aquela medida longa de tempo maia, de 25.625 anos, para o nosso sol completar uma órbita em torno de Alcione. Aí, esse documentário divide esse período em cinco partes, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Na qual o sistema solar gira assim. E nós estaríamos aqui, neste ponto, entrando num período que eles chamavam de manhã galáctica. Porque, o lance é o seguinte, este lado aqui, ficaria para o núcleo da galáxia, e esse lado aqui, oposto à galáxia. Então, eles chamavam assim, daqui a... Quando o nosso planeta vinha nessa direção, estava na noite galáctica. E agora estaríamos entrando na manhã galáctica, no sentido de completar os cinco ciclos daquele calendário maia, sabe? Então, o sol da terra, sol do ar, sol do vento, tal, e por último, o sol do fogo. Então, nós estaríamos aqui, na verdade, entrando nesse período agora aqui. Então, tudo isso foi aventado neste seminário. E que, presta atenção, dessa constelação, ele não fala da onde, porque tem mais de mil estrelas aqui. Se existir um planeta orbitando uma estrela pequenininha aqui, porque você nem vê, quase olho nu, lá tem um planeta, e viria uma raça, então, muito avançada, como parecido conosco, mas muito belos, altivos, muito bonitos, né? Que seria uma raça de humanos avançados, que estariam comprometidos com a evolução da terra, com a evolução da nossa humanidade. Contrariamente ao que se diz na internet, as outras raças, como os greizinhos, aqueles reptilianos, os draconianos, todas essas raças seriam raças negativas, seres do mal, que viriam atrapalhar a evolução humana, esse discurso todo da teoria da conspiração ufológica. E que, contrariamente a essas forças negativas, nós teríamos a força positiva dos pleiadianos, seres altivos, lindos e belos, que viriam em naves sofisticadas, maravilhosas, para auxiliar a raça humana e proteger, olha que legal, a raça humana da influência negativa dos reptilianos, dos draconianos, dos corintianos, e os corintianos também. Essa raça nociva ao planeta Terra. Então, existem grandes discussões, grandes mistérios. Você acredita mesmo? Existe essa confirmação astronômica e astrofísica de que? Isso aqui deu um programa de televisão, falando todas essas órbitas aqui, discutindo isso aqui, mostrando como se isso fosse a maior verdade de todas. Que o sistema de Alcione, o nosso sol gira ao redor de Alcione. Será que isso é verdade? Eu vou dar um dado para vocês, para vocês começarem a pensar melhor, para depois a gente ver, para que a gente vai discutir isso mais a fundo. Nosso sol, junto com os planetas, nós temos 4,5 bilhões de anos de idade. Nossa idade. As players, esse conjunto de estrelas, tem apenas 100 milhões de anos de idade. A minha pergunta que eu faço para vocês, será que nesse sistema estelar tão jovem, tão jovem, tão jovem, teria dado tempo de evoluir civilizações avançadas? Nós estamos aqui há 4 bilhões de anos, só para o nosso planeta começar a ter água, e ter atmosfera, demorou 1 bilhão de anos. Essas estrelas são todas jovens e instáveis. Será que raças avançadas poderiam implantar formas de vida em sistemas estelares jovens? A Terra demorou 1 bilhão de anos para ter os primeiros micro-organismos. Na verdade, nem 1 bilhão, ela demorou 3 bilhões de anos para estabilizar a superfície, a crosta, toda, para começar a ter o oceano, começar a ter uma atmosfera. Então, esse é um questionamento que eu estou fazendo para vocês. Outro questionamento, como é que eu posso circular a Terra e o Sistema Solar em algo que não havia nascido ainda? O nosso sistema não tem 4? Se esse aqui nasceu agora, por que eu vou orbitar ele agora? Como é que eu posso ir há bilhões de anos atrás? Onde estava? Não existiram as pleias? Então, todo esse questionamento eu estou levantando para confrontar muitos sensitivos e paranormais que na internet fazem certos discursos com relação a pleianos. Né? E, eu convido vocês na próxima semana, nos dias 15, 16 e 17 de junho, às 20 e 30, que serão terça, quarta e quinta, um seminário especial sobre esta raça de seres extraterrestres, os pleianos. A primeira aula, na terça-feira, às 20 e 30, o tema será, os pleianos, quem são essa raça? De onde realmente eles vêm? Na quarta-feira, qual a missão dessa raça de seres na Terra? O que esses seres realmente vêm fazer aqui na Terra? Qual o seu papel junto à nossa humanidade? Será que, pelo fato de sermos muito parecidos fisiologicamente com eles, temos algo em comum, ancestral? E, já na quinta-feira, como contatar essa raça extraterrestre? Como interagir com eles de uma forma de pesquisa, de uma forma que eles se interessem por nós? Então, se você gostou do tema, gostou do assunto, venha participar conosco na próxima semana desse seminário. Para tanto, você precisa fazer sua inscrição lá em nosso canal, lá em nosso site, quer dizer, laérciofonseca.com.br, ajude a gente a divulgar este vídeo, compartilhe com seus amigos, se você não se inscreveu em nosso site, se inscreva em nosso site, em nosso canal do YouTube, e também dê um like aí, dê um positivo, se você gostou desse assunto, tá? Vai ajudar muito a gente a elevar a nossa mensagem aí, junto à internet. Ok? Então, feito o convite, namastê, muita paz a todos, pessoal, muita luz.